GAMEPLAYERJ 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 Tem esse golpe aqui, que é o Crowbar, que dá bastante dano. Quer dizer, ele comba, se você gastar a barra ele fica batendo todo ano que vem, olha lá. Olha lá. Vai dar 14% de dano. Temos também isso aqui, que esse é bom, que você pode mandar em qualquer lugar. Você pode mandar mais pra frente, você pode mandar bem próximo. E esse você pode mandar normal. Entendeu? Se não me engano, você pode mandar lá longe também. É, mais ou menos isso. Dá pra gastar a barra com isso? Não. Ok. O bola do Coringa é isso aqui. É um parry. Ele bloqueia porradas e projetas e tal. Não é ela muito boa não. As voadoras dele são razoáveis. Essa voadora com trembleu é boa. A voadora com X é boa. Tem um bom hitbox. E é forte. Permite fazer... Olha o combo que dá pra fazer aqui. Calma aí. Ah, é. Voadora e aperta o X, tá? Voadora, X, ó. Jogou na parede. Ih. Calma aí. Pera aí. Pô, tá difícil, Coringa? Porra. Calma aí, cara. Errei o tempo. Vamos lá, direito, por favor, Coringa. Isso. Bora pra dar um tiro. Ia dar 48% de dano. Eu tenho 38. Então, ele tem bons gombos com bastante dano. Mas tem poucos recursos. Tudo que ele faz é muito devagar. Não é um personagem que tenha muita versatilidade, não. Vamos ver depois do patch o que vai acontecer com ele. Mas até o momento, ele é bem low tire, o Coringa. Tá entendendo? Bom, é isso aí. Esse foi o escudo Coringa. Vamos dar uma olhada no especial dele. Vai lá. Torta na cara. Toma. Pé de cabra na cabeça. Tiro. Depois, boom quebrou. E cadê? Rocket launch. Pé de cabra na cabeça. Wakey, wakey. 32% de dano. Tá aí. Coringa é um personagem de Geddes, não é um personagem de força. É um personagem sem poder, sem super poderes. Né? Mas é... Assim, eu vou jogar com ele, sabe? Mas ele realmente, competitivamente falando, não tem muita chance. Vamos ver quanto é que deu de dano isso aí. Com a transação do cenário. Bateu aqui, bateu ali, bateu lá. Quebrou a pedra. Sai rebocando. Deu 40% de dano. Legal, né? Então, vamos dar uma olhada nesses skins do Coringa e no artwork dele? Vamos! Vamos, que é a parte que eu gosto. A parte mais legal. Depois de ver o final do Coringa. É claro. Vamos dar uma olhada aqui. Acusar de bônus arquivos. Hall of Justice. Vamos lá. Persona... Não, vamos ver primeiro a arte conceitual. Aquaman, Ares, Bane, Batman, Lanterna... Pô, eu vou ter que desbloquear, que saco. Não. Black Adam, não. Black Adam, não. Obrigado. Arlequina, não. Obrigado. Shazam, ok. Solomon Grandi. Mulher Gavial. Mulher Gato. Cadê o Coringa? Ah, o Coringa aqui, ó. Olha ele aí, ó. Possíveis roupas do Coringa, lá. Várias versões. Ó, maneiro essa aí, bem vitoriano. Olha, maneiro. Esse aí, a versão do Coringa é parecida com o Coringa Dark Knight, né? Bem parecida, na verdade. Olha, maneiro esse também. Várias versões do Coringa, né? Assim, o Coringa que a gente tem no jogo do Injustice é um Coringa clássico, sabe? Não, né? Não tem... E fica ótimo, claro. Vários Coringas. Coringa mais... Hippie, assim, sei lá. Punk, maluco. Ah, isso aí é a skin, né? Do... É a skin do regime, né? Aí, ele aí. Coringa maneiríssimo, cara. Acabou, há pouquinho. Coringa teve pouco. Acho que a gente não teve muita dificuldade em definir o Coringa, não. Art Concept. Joker. Joker. Vamos dar uma olhada aqui nas skins, então, do Coringa, que o Coringa tem várias skins e todas são muito legais. Personagens... Cadê o Joker? Tá aqui. Bom, Coringa em surgência e o Coringa normal, já sabeu. Arcancite, vamos lá. Abalado pelos efeitos do soro, titã e à beira da morte, Coringa acredita que a sua salvação está no seu pior inimigo. Envenenando o Batman, o Coringa o força a encontrar uma cura. O Coringa é brabo, né? Olha lá. Engenheiro do crime, especialista em química e engenharia. Usa o arsenal de alta tecnologia, habilidoso com focos e armas de fogo, facas e armas de fogo, habilidoso com combate corporal. Vamos dar uma olhada na skin do Arcancite, do Joker, que ficou excelente. Arcancite, novamente, um dos melhores jogos aí da correria. Galera, esqueci de falar, não esqueçam de ver o meu vídeo do Machina Brasil, está na descrição, não esqueçam. Dá uma olhadinha lá, meu segundo vídeo do Machina Brasil, que sai segunda-feira todo dia, 8 horas. Essa skin do Arcancite ficou muito maneira também, né? A do Batman e da Harley Quinn também ficou muito legal. E esse é o Coringa que a gente conhece, né? Todo listradinho, risca de roxa. Só o Coringa mesmo, né? Vamos lá. Red Hood. Ah, não volta. Não, depois tá bom. Na volta eu leio. Red Hood tem a história, né? Do Red Hood. Que é interessante. Tá aí, ó. Coringa com esse capuz vermelho. Esse capuz vermelho tem os troços eletrônicos dentro que faz ele... Ele consegue enxergar daí de dentro, pra não ficar tranquilo. Então ele enxerga daí de dentro. O maneiro que você joga no Indiana, você começa a lutar e se o Coringa toma uma porrada, o capuz sai quebrado e a gente vê a cara dele. Vamos dar uma olhada. Ah, ó. Deixa eu só botar capuz vermelho. Ex-geniero químico que se tornou um comediante frustrado. O homem que seria o Coringa usou esse disfarce ao ajudar um grupo de criminosos no ousado golpe. Confronto final, ó. Ao falhar em sua tentativa de enlouquecer o comissário Gordon, o Coringa é derrotado pelo Batman. Que propõe um fim à guerra entre eles. O Coringa recusa e conta uma piada que faz até o Batman cair na risada. Bem... Bem Coringa mesmo, né, cara? Não parece que o Coringa ia aceitar. Esse aí é o Batman do The Killing Joke. Que é uma das histórias muito famosas do... Do... Do Batman, né? Ele com esse chapéuzinho aí. Heisenberg style, só que é branco. E o pé de cabra cheio de sangue. Maneiro, né? Com tipo um sobretudo roxo. Vamos voltar. Vamos ver o último. Turista. Tentando enlouquecer o comissário Gordon e provar que até mesmo o cidadão mais correto pode ser induzido à loucura. Coringa atira em Barbara Gordon na frente do pai, deixando a paralítica. Barbara Gordon, não sei se sabe, além de ser filha do comissário Gordon, é a Batgirl. Olha o Coringa aí. Caraca, essa roupa tá muito ridícula, cara. Na moral. Só o Coringa mesmo botar a roupa de turista, cara. Pela madrugada. Ai, meu Deus do céu. Cara, esse sorriso do Coringa é assustador, né, mo? Sinistro. Bom, galera, esse foi o Ski de Coringa. Esse foi o segredo de Injust com o Coringa. Eu vou botar pra vocês verem o final. Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever no meu canal. Não esqueçam de clicar aqui na descrição. O primeiro link é meu vídeo no canal do Machinima Brasil. Meu novo vídeo lá sobre o Superman. Dessa vez, hora da luta 2. Não esqueçam de clicar no gostei se você gostou. Diz o resto dos vídeos favoritos. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Até a próxima com mais um jogo, com mais um vídeo. Valeu! O Coringa falhou na tentativa de elevar seu clã. Mas mesmo assim, acreditava que uma organização parecida poderia ter sucesso na dimensão dele. O Coringa realizou uma série de atos terroristas devastadores para aterrorizar a população. E depois conseguiu convencer os mais ingênuos de que era a única esperança de segurança. O novo clã do Coringa passou a ter milhões de integrantes no mundo inteiro e a cometer ataques regulares contra os governos, causando caos na economia global. O Coringa 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 E aí